SEBRAE, Especialistas em Pequenos Negócios, apresenta O nome é Roger Friedrich, em homenagem ao meu tio-avô Ele tem uma alegria que transborda nele, sabe? Ele é muito cativante É uma pessoa comunicativa, alegre Pra onde você chama ele, ele só olha na agenda lotada dele e fala assim Se dá pra ir, não importa a hora Roger Friedrich, quando alguém tá bravo comigo, né? É o Roger Friedrich Eu estudei técnica mecânica no Senai Depois eu fui pra tecnóloga em processo de produção na FATEC E trabalhava dentro de multinacionais Então montadoras de automóveis, empresas de tecnologia, de bens de consumo Até um voluntariado na Cruz Vermelha, abri minha cabeça pra algumas ideias diferentes Falou, Toi Tudo bem, filho? Beleza Até mais Falou Quem mais apoiava ele era a própria família E aí, no entanto, que a gente precisava de um mínimo de cooperados pra poder abrir a cooperativa Só que tava difícil a captação de pessoas novas pra um negócio que ainda era só ideia Então a família se uniu pra poder conseguir dar um pontapé inicial pro projeto Sentamos numa mesa e pusemos o plano num guardanapo, não foi? Isso aí E esse plano tá guardado até hoje, assinado por nós Como vamos empreender com resíduos, vamos fazer alguma coisa diferente com relação à reciclagem Eu vou apresentar o pessoal da cooperativa agora Esse aqui é o Sebastião Sebastião é sócio fundador da Il Green desde 2011 Eu fui cantador há dois anos Dois anos fiquei na rua cantando papelão, plástico, pet O Bernardo, que é um amigão meu já de muito tempo, também começou como voluntário no projeto A gente acha que é irmão mesmo, no entanto que a gente fala que a gente divide as mesmas mães A minha mãe, a Lourdes Nós, que estamos próximos aqui do Roger, que você conheceu hoje, apoiamos ele 100% E o Antônio, meu padrasto, que foi o primeiro louco que disse que essa ideia era legal Fazer o quê com esse pessoal? E essa é a essência de trabalhar em cooperação Então a gente coopera, trabalha junto O que a gente tá fazendo aqui agora é a triagem dos materiais que a gente coleta em três condomínios comerciais de São Paulo A gente tá separando esses materiais em 20 categorias diferentes Pra depois poder pesar, gerar relatórios e informar como que tá a evolução dessa geração dentro dos clientes E aí a gente elabora um plano de conscientização pra melhorar a separação dentro do cliente E no futuro conseguir reduzir tanto a quantidade de materiais quanto o que tá indo pro aterro E também de reciclagem, que é o caminho da sustentabilidade É isso que a gente faz, a gente dá valor pros materiais que as pessoas acham que não tem mais valor PET 2,15 O maior desafio que a gente tem hoje aqui na triagem é quando os materiais estão contaminados Então o foco da nossa conscientização é que os materiais sejam separados Não só em papéis, plásticos, vidros e metal Mas eles não sejam misturados com resíduos orgânicos principalmente E a contaminação de material com material Essa ideia de colocar o material dentro do outro Que a gente vê que é um hábito Então as pessoas gostam Não terminar de limpar e ainda deixar resíduo dentro das embalagens É muito difícil mudar a cabeça de quem tá hoje em dia Então tem que ir mudando das crianças Pra as crianças cobrarem os pais E quando elas crescerem elas já estão fazendo tudo corretamente Então esse nosso trabalho de triagem é um dos processos Mas a gente também trabalha na parte dessa conscientização Então a forma como a gente compartimentaliza Ou seja, a forma como a gente reúne os materiais de cada cliente São em big bags Que são essas estruturas E a gente identifica assim que a gente recebe esse material A data de recebimento e o cliente de cada uma desses bags Então a nossa triagem é feita por lotes de produção Rastreabilidade Então um dos grandes diferenciais do nosso negócio É que a gente consegue dizer pra cada cliente Exatamente quanto que ele gerou de resíduos e de que tipos Lata 7, 1,5, 22, 44 Tem a reciclagem Então a gente tem os recicladores Que é quem transforma a matéria-prima Vai pegar os copos que a gente separa, por exemplo Vai triturar esse material Vai derreter e transformar num copo novo Dependendo do mercado Se a gente tem alguns tipos de plástico acrílico, por exemplo Que a gente simplesmente não tem essas indústrias no Brasil Tem um estudo do IPEA Que estima que o Brasil desperdice por ano De 8 a 10 bilhões de reais Aterrando resíduos que podem ser recicláveis A gente ganhou alguns prêmios Então da ONU O PNUMA, na verdade Que é a parte ambiental da ONU De uma indústria farmacêutica De uma grande revista brasileira De uma fundação A Fundação Arimax Fundação Estudar Todas essas chancelas foram fundamentais Para nos dar credibilidade Para chegar ao mercado Olha quando eu chego em um lugar assim E falo que o negócio trabalha com reciclável O cara não acredita Não acredita Agora tem cara de, sei o que Engenheiro, artista Agora o cara fala que trabalha com reciclável Esse preconceito deveria ser quebrado Começou com um sonho E realmente Até esse lugar aqui A gente realmente construiu Praticamente do nada Então tudo que a gente tem A gente realmente começou do zero Já estamos construindo a nossa série própria E questão de meses Nós já vamos estar lá E essa é uma das nossas metas principais E também os novos clientes Que nós estamos contando também Com os novos clientes Que vão e estão para vir aí Esse espírito Acho que tem um pouco Do espírito empreendedor De você enxergar as oportunidades Ele tem muito disso Está tudo hoje na mão Do poder público E das pessoas Então quando a sociedade entender Que a coleta seletiva É algo que deve ser feito Não é uma opção Então a coleta seletiva Não é legal de se fazer É uma obrigação De cidadania de se fazer E o poder público Oferecer Toda a estrutura necessária Para fazer esse trabalho A gente vai estar se aproximando De um país mais sustentável De um país mais sustentável Uma parceria Sebrae, especialistas em pequenos negócios.